Agora, finalização, onde vai ser encaminhado para a viatura da SAMU, todo mundo ajudando, trabalho árduo, trabalho de muita dedicação, o Corpo de Bombeiro de Palmeiras das Missões e o SAMU de Palmeiras das Missões. Trabalho muito árduo, trabalho de socorro muito cansativo, muito exaustivo, e o SAMU, o bombeiro, médico que estava de folga no seu plantão da SAMU, veio ajudar os socorristas todos. Meu Deus, meu Deus. Fala comigo. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Pessoal, dá licença um pouquinho, pessoal. Mais para trás um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trabalho de socorro. Encaminhamento agora para o Hospital de Bombeiro das Missões. Vamos tentar conversar com o médico. Doutor, lesões? Lesões do condutor? Sempre um joelho só. O joelho tem umas escolhações, umas sem fratura. Sem fratura. Obrigado, doutor. Parabéns, SAMU. Parabéns, Corpo de Bombeiros. Trabalho realizado, socorro feito. Movimento intenso. Polícia Rodoviária Federal, SAMU, Corpo de Bombeiros. Todo mundo presente nesse momento aqui. Sucesso na operação.